Chegou no shopping, Maria Alícia, fazendo o que foi? Testando aqui o corpo é confortável. Vamos fazer a Marcelo aqui. O que você está fazendo, Alícia? Vou comer uma casquinha do Mac de baunilha. E você, olha, Maria? Vou tomar um milkshake de morango. Tá gostoso? Vocês estão iguais? Vocês estão iguais, gêmeas? E a pipoca veio para onde? Para o Mac Donalds. E o que é que vocês têm aí nesse baldinho? Podemos ver? Sim. Espera, vou tirar um. Tá, vou filmar a linha. Batata. 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 A pique e a pene. E o alô do nosso. A tiaiaiaia vem dando um ninho de lanche. E a princesa Alicinha? A mesma coisa da meninuzinha. Que é o que tem aqui. Aí, sai o pau. Vem nem morder a batata pela janelinha. Fala, patitinha. Tome batata. Da onde? Do McDonald's Oi pessoal, meu nome é Maria Lícia Eu tô no McDonald's, eu pedi o McDonald's feliz E venho estudar no Ninho Eu quero provar o Ninho aqui junto com vocês Vamos lá? Sim, sim, sério Eu achei um pouco ralo Mas é gostosinho Ralo é grosso Maria Lícia Cadê a consistência disso? Não, ralo não pela consistência, ralo pelo gosto Mas é gostoso É um shortzinho Uau Uau Meninas, vocês estão indo pra onde? Pra aqui Fazer o que? Toma, já aproveita e segura Porque a gente ainda vai ter que Comprar as coisas lá Finalmente elas chegaram onde? Pra aqui 3, 2, 1, bora 10 segundos 1, 2, 10 segundos Alícia 3 Alícia e Alia estão na loja da Penny Elas tem 10 segundos para comprar as coisas Não, mentira É sério Olha essa bola de bicicleta Olha essa bola de bicicleta Ah, mentira É uma foca O que é isso meninas? Uma coca Deixa eu ver a perereca Olha ali As pipoquinhas estão na loja Que elas mais amam Que elas mais amam Isso olha a diabetes Por que? Por que, Alia? Eu quero pegar muito boa Eu vou pegar um pouquinho de tudo que eu gosto Pra poder ter mais um pouco Tá bom Acho que é atravessor Como viu a gente Assim Eu fazendo as vezes de Roberto e Pereira Na loja da Penny Tá lindo a loja da Penny Ai mãe Eu ainda não peguei da bola de tênis Vem cá Vem cá Provação Delímpico Vem cá Teve clara Muita Podia estarão derrubar Fih Mas vai ficar bem de bonito Colorido Que aí Alia? Tá bom Já passou 10 segundos Não Não E esse tipo de machuimelo? Como? O aranha Esse aqui Esse aqui ó Esse machuimelo Ah, eu acho que ela vai cheia. Tem que ter uma banana, né, pra ser muito bonitinha. Cuidado pra não ficar no chão, porque não é bem, não precisa achar. Agora, ó. Estão abastecendo e agora vão para o segundo setor. Aqui também tem várias diversidades e o que eu vou pegar agora é o beijinho pra eu ir pegar o eu do futebol. Posso pegar o gordão doce? Aqui. Boa isso. Verde. Várias. Você pode ser louco, porque tem várias. E ela. Vai sair cagada. Vamos lá gravar. Quando quer que vocês vão levar? Tá. Ok. Ok, meninos. Maraleta. Jajaja.